Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o meu amor por você Nem mesmo o céu nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor por você Nem mais bonito Nem mesmo o céu Nem mesmo o meu amor por você Nem mesmo o quarts Nem mesmo oifiê Nem mesmo o assassino Quem é poderá suaTheory Nem mesmo o pouquinho Eu sei que vou te mandar